Então, a gente vai dar início ao segundo dia da MiniDebConf Online Brasil 2024, até banner agora, achei um banner, que a gente vai fazer um debate, uma apresentação sobre eventos presenciais versus eventos online. Deixa eu abrir aqui o site. Eventos online versus eventos presenciais e como extrair o melhor de cada tipo de evento, com a Thais Araújo, a Tássia Araújo e o Antônio Terceiro. Só eu que não sou parente aí. É, todo mundo é parente, né? Beleza, pode começar, eu vou estar por aqui, vou deixar meu áudio mutado, eu vou deixar de alguma coisa, estou acompanhando. Beleza, é isso aí, gente, boa noite. A gente vai aqui, é o mesmo para a gente conversar, né, sobre a natureza diferente, né, do evento online contra o evento presencial, e a gente discutir questões aí relacionadas a essas diferenças, né, a gente tem uns textos de referência, a gente pode até atualizar a página lá do, a página da programação, né, para quem quiser, tiver interesse, pode dar uma olhada depois. Mas eu vou começar, assim, só fazendo um breve histórico de como é a relação do Debian, né, com eventos online, né, já que a gente está agora de volta a fazer um evento online, né. A partir de 2020, né, o Debian já tem o histórico de fazer a transmissão ao vivo da Debian. Conf, né, já tinha mais de 10 anos, então se você for no arquivo de vírus do Debian, tipo, a partir de 2008, 2009, você tem todas as palestras do Debian que foram transmitidas ao vivo, e lá, né, então, e o projeto sempre fez isso, de forma, as pessoas que não tem condição de viajar consigo acompanhar as discussões, né, e sempre se usou o IRC para fazer perguntas e tal, esse tipo de interação, quando funciona é bem legal, né, nem sempre funciona direito, às vezes falta voluntário na sala para poder ler as perguntas do IRC e tal, então, nem sempre é perfeito, mas isso é feito por bastante tempo, né, com essa mentalidade de permitir que quem não teve condição de viajar consiga participar das atividades. E aí, 2020, né, o mundo entrou em colapso com a pandemia, e aí o lance online explodiu de verdade, né, acho que o, inclusive, o primeiro evento, assim, de alto de maior escala online do Debian foi organizado pelo Debian Brasil, né, que foi o que ele fica em casa, a use Debian, que era aquele lance de incentivar as pessoas a respeitar o distanciamento social, é, para ter as coisas, e aí isso acabou sendo um exemplo, né, para o resto do projeto, né, em seguida teve uma mini Debian Conf online, né, que foi um teste já para poder fazer a Debian Conf 20, né, que teve que ser online, a gente, a Debian Conf seria, né, em Israel naquele ano, e aí teve que ser abortada a missão, e depois disso teve uma mini Debian Conf online em Brasil, também, em 2020 ainda, e ainda teve uma segunda mini Debian Conf, que era, foi chamada de Gaming Edition, né, então foi uma mini Debian Conf focada em jogos, no Debian e tal, e aí em 2020 foi isso, 2021, a coisa foi mais devagar, né, a gente teve a Debian Conf 21, que, assim, já tava todo mundo meio cansado, né, de só evento online, de ficar em casa e tal, o mundo foi pro cacete, né, nessa época, então já foi mais difícil, e aí em 2022 a gente não teve nada, que eu me lembre, né, a gente não teve evento online, 23, a gente teve talvez um Debian Day online, alguma coisa assim, mas não teve nada de maior escala, assim, e aí em 2024 estamos aqui, né, e aí eu queria saber, né, das meninas aí, como foi que havia esse, né, esse histórico, essas, essa mudança de, de repente, o mundo precisa fazer as coisas online, e depois desfazer, né, todo mundo deixa o saco de evento online, e aí, e agora estamos aqui de volta, aqui, eu acho que tem, tem aspectos positivos, né, que a gente vai discutir depois, né, um evento online, ele tem vantagens, também. Valeu, vamos conversar, é, começa você, então, eu ia citar, eu começo, é, boa noite a todo mundo, meu nome é Tássia, é, uma das Araújos aqui, é, então, é, esse tema tá realmente sobre eventos online, né, não tem como a gente fugir, porque hoje não dá pra fazer um evento, assim, fazer eventos e não pensar em quem tá remoto, em quem não tá participando, é, é difícil, né, mesmo os eventos locais, acaba tendo alguém que não tá, não tá ali, que gostaria que fosse gravado, assim, é uma coisa que é difícil escapar desse, desse, pelo menos do questionamento, né, se não vai ter gravação e tal. É, dentro desse histórico aí, que, que terceiro falou, realmente no ano passado não teve um grande evento online, é, mas, bom, sempre tem as webconfis, né, que desde, desde que, não sei desde quanto que tem essa transmissão, mas pelo menos desde, talvez, é, 2004, talvez 2004, que tem transmissão online, é, é, e a participação remota via IRC, então, deve até que, nesse, nesse aspecto é, é, bem, foi revolucionário, né, na época não tinha evento que era transmitido e a gente já fazia. E, na debconf do ano passado, na Índia, isso foi colocado, foi colocado em discussão, é, é, eventos presenciais no momento de crise climática, né, não me lembro exatamente qual era o título do debate, mas que a gente trouxe, é, pra mesa também, essa questão de, a gente continua fazendo debconf como a gente sempre fez, ou será que é o momento de repensar, e como é que a gente consegue fazer, ter as vantagens do evento presencial, mas ainda mitigar, ou diminuir o quanto possível, pensando no aspecto das questões climáticas, né, que, acho que não foi nem, nem colocado pelo autor do texto lá, que o terceiro falou, mas, então, é, o texto, esse texto que foi o trigger aí, do, do gatilho para essa conversa, eu, eu, extraí, assim, a gente pode, pode comentar um pouco as vantagens e desvantagens, os pontos positivos e negativos, de cada, de cada, de cada estilo, digamos assim, né, cada estilo de evento, mas, assim, seja remoto ou presencial, a questão toda é estar junto, né, estar junto, porque a gente precisa, nesse encontro síncrono, eventos síncronos, né, momentos que a gente consegue comunicar de forma síncrona, é como o debate avança, então, é, como a gente consegue colaborar de forma mais eficaz, é o que o autor chama de high bandwidth communication, assim, se você tem muita coisa, muitas questões para lidar, é, é, comunicação síncrona é o que a gente precisa, isso você tem tanto no presencial quanto no remoto, então, realmente, estamos de fato juntos, nós aqui, é, estamos todos conectados no mesmo momento, e se fosse presencialmente, a gente estaria num espaço físico, e agora estamos no espaço virtual, mas a gente consegue, então, nos dois tipos de evento, a gente consegue essa mesma interação com, 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 é, high bandwidth, né, é, mas a questão de interação social, quer dizer, quando a gente sai desse, desse espaço virtual, sai dessa sala, e cada um vai, eu vou aqui encontrar minha família, cada um vai encontrar sua família, então, a gente, o, sai, como é, os shifts, de onde, em que espaço você está, para o próximo espaço, é completamente diferente de cada pessoa que está participando da conversa, e isso, num evento presencial, não, a gente sai da sala e a gente está junto, então, a gente está junto, junto, e esse, esse, estar junto, é o que nutre as relações, é, humanas, as relações afetivas, a gente faz amigos, a gente, né, tem uma camaradagem ali de quem está junto, que só existe, realmente, quando a gente encontra em pessoa, não, não, até hoje a gente não conseguiu, acho que, inventar, mesmo com, com salas eventos virtuais e tal, assim, é muito difícil ter a mesma, a mesma, o mesmo resultado, né, do que com os encontros presenciais, é, por outro lado, é, eventos presenciais, então, quais são as limitações ou desvantagens, né, tem a questão de distribuição geográfica dos participantes, então, é, para todo mundo se encontrar, é, é um custo grande de dinheiro, é um custo grande de tempo, também, as pessoas, às vezes, não tem, não é só, não é só recurso financeiro, mas não tem disponibilidade de, de, de se afastar das obrigações familiares, ou da, 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 de trabalho, tem a questão de, muitas vezes, para participar de encontros, você tem que, que ter visto, e às vezes, é difícil ter visto para certos países, dependendo de onde você vem, então, é uma questão que a gente não tem como negar, que o mundo é cheio de fronteiras, e, e a gente não tem a liberdade de ir e vir, como seria legal que a gente tivesse, é, e tem outra, outra questão também, que foi mencionado em outro texto, não sei, terceiro, aquele, é, o outro texto, Meet Room, é, aquele outro texto, é, aquele outro texto, é, 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 que, que é falado a questão do, do custo físico, né, para participar de uma, de uma conferência dessa, remor, é, presencial, em outro continente, geralmente, nós do, 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 eita, eu não sei se eu sou do norte ou do sul, mas nós do sul, do global south, é, a gente é prejudicado, porque para aí, mas, é, na verdade, é, quem precisa viajar muito, chega numa conferência dessa, é, não tá em tão boa forma quanto quem, quem, quem não precisa viajar, então, para você, seu corpo, às vezes, não, não responde como você gostaria, e você chega, e você tem dor de cabeça, você tem, você tem, tem o próprio fuso horário, que até ajustar, né, o jet lag, demora, então, quem tem que viajar, acaba sendo prejudicado, não consegue participar da mesma forma, de que, quem, quem tá, quem é local, ou quem tem que viajar menos, né, é, e aí, por essas questões todas, o presencial é excludente, porque nem todo mundo tem o privilégio de participar, é, por mais que se faça transmissão, remota, e tal, a participação não é igual, e, voltando, agora, para o, o, o remoto, é, tudo bem, você, a gente não tem a questão da limitação geográfica, porque, dá para fazer de forma distribuída, mas, aí, tem a questão da, do fuso horário, horário, então, tem ainda, a, a questão geográfica ainda limita, porque, quando, sempre que tem, é, deve com remoto, por exemplo, esse ano, foi na, na Coreia do Sul, quem tava no Brasil, ou quem tava nas Américas, tinha dificuldade de participar, porque o fuso horário era muito, muito distante, né, 12, 13 horas de, de diferença, então, é, tem essa incompatibilidade também de fuso, que não é só geográfica, que, aí, mesmo evento online, tem, tem essa dificuldade, e, é, o autor também fala sobre questão de limitações tecnológicas, porque, aí, tudo bem, você tá considerando que tá todo mundo conectado com, com uma boa banda de, de internet, e, e, é isso, então, deixa eu ver, o que é que, o que mais, é, eu já falei que tem a questão da, da, da social, que no evento presencial é muito maior, então, no, 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 remoto, tem essa limitação de quanto que você consegue fazer essa interação ser realmente eficaz, então, assim, esse texto é bem, é legal, assim, o autor descreve várias, traz vários pontos, assim, que não é grande novidade, mas, enfim, é, foi uma boa, uma boa, um bom apanhado, é, como eu falei, eu acho que ele não fala a questão do clima, mas, acho que, em questão de vantagem e desvantagens, até que foi, foi bem, mas, aí, a solução que ele propõe, aí, que tá, é, ele, já começa o texto, na verdade, falando que, é, a forma antiga de fazer eventos não funciona mais, em 2024, the old way doesn't work, e, que, é, é, bem, 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 forte, né, assim, é, que, realmente, não, não, eu, 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 não teria essas palavras, mas, aí, enfim, é, e, aí, a solução que ele propõe é, para palestras do tipo, é, de atualização de um projeto, né, o que é que é novo em tal, em tal time, ou, quando é, simplesmente, entregar conteúdo, a sugestão dele, que essas, esse tipo de evento seja feito totalmente online, então, que sejam feitas palestras, no tipo, aula, né, palestra que, que tem um, um, um palestrante entregando conteúdo, seja totalmente online, e que, depois, seja uma comunicação assíncrona, então, depois, tem um fórum, tem discussão, e, coisa e tal. Para eventos sociais, é, para eventos, encontros mais sociais, então, a sugestão é que sejam feitas locais, ou que sejam, é, relativamente próximos, então, é, se você quer, na verdade, estimular a sua comunidade local, e, né, mas, mais, mais naquela, naquela, no âmbito de, de, esquentar a comunidade, mas, que seja local, ou que as pessoas possam fazer uma viagem de um dia, para, para visitar, é, é, é a sugestão dele. E, para, o que ele chama de workshops, seriam coisas mais hands-on, mais práticas, é, ou trabalhos, força-tarefa, de times e tal, isso, sim, justifica deslocamento, na opinião dele, que, e, então, essas questões, essas, essas tarefas, que seriam mais difíceis de atacar remotamente, de forma, assim, de grupo, né, então, ali, justificariam os deslocamentos. É, aí, a gente pode discutir, o que é que, o que é que, cada um pensa sobre essa sugestão, eu, como eu falei, assim, eu acho que o texto é válido, é, tem, essa, faz esse, esse apanhado, do que é que vantagens e desvantagens, na hora de dar uma sugestão, eu acho complicado, porque, quando eu penso no deb, e, principalmente, quando eu penso no Brasil, pensar em eventos locais, o que é um evento local no Brasil, assim, o que é uma, a comunidade local, e pensar em viagens de um dia, assim, com as dimensões continentais que tem o Brasil, não é a mesma coisa quando você está falando na Europa, por exemplo, quando fala em eventos, ou comunidade local, e fazer um day trip ali, rapidinho, e você já consegue alcançar grande, grande parte da comunidade. Então, é, 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 é uma realidade diferente. E, é isso, por tudo que a gente conhece, o que é a Deb Conf, e, 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 todas, da riqueza, a riqueza da participação da Deb Conf, é, pensar, é, colocar nessas caixinhas, é, eu acho, eu acho que, enfim, não, não corresponde exatamente às, às nossas necessidades, enquanto comunidade, é, eu não, não, não acho que, se a gente transformasse a Deb Conf nisso, né, botasse nessa caixinha, na solução que esse autor está propondo, eu acho que não, não satisfaria nossas, nossas necessidades. Um exemplo é, 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 para as pessoas que realmente precisam, é, da Deb Conf, que, 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 inclusive, foi falado no, aí eu convido, ah, ah, quem está assistindo, de assistir também, ah, o debate que teve na Deb Conf na Índia, sobre, é, agora eu lembrei, o título era Face-to-Face Meetings in a Climate Crisis, então, encontros Face-to-Face, quer dizer, presenciais, é, numa crise climática, e aí que a gente traz a questão do clima, mas, é, realmente, é um questionamento de como fazer a Deb Conf daqui para frente, e, enfim, vários pontos, também não tem conclusão nenhuma, mas, eu também não sei, não sei qual é, qual é a solução, se existe uma solução, mas, eu acho que a gente, só a discussão já é, já é uma ótima, um ótimo começo. E, eu vou deixar outras pessoas falarem, porque eu acho que, já tem muito tempo. Thaís, diga aí, o que você... É, boa noite. É, você me perguntou sobre a experiência que eu tive na pandemia, e a volta também, né, é, eu sempre participei muito de eventos de tecnologia, no geral, nunca tinha participado de um evento do Deb, antes da pandemia, e, pra mim, o momento da pandemia, inicialmente, foi um momento, foi aquela coisa boa de, nossa, tá rolando um monte de evento, do nada, toda a comunidade de Software Livre tava fazendo algum encontro pra, com muito conteúdo, e eu podia participar de tudo, só que, no final das contas, é como se eu não tivesse participado de nada, porque, era aquele, aquele encontro, assim, ah, como tá gravado, eu assisto daqui a pouco, ou então, ah, eu tenho um trabalho pra fazer aqui, vou fazer enquanto assisto, aí não acabo, acabo não assistindo direito, é, ou ah, vou lavar o louço, fazer uma comida, enquanto tá rolando aqui a apresentação, e aí, no final, assim, você pega só um pedaço de cada coisa, e realmente não tá imerso naquilo. E eu acho que, pra mim, a principal diferença dos eventos online e presencial é essa imersão, porque, no online, por mais que a gente esteja tendo esse debate aqui, e tem outras pessoas assistindo, é, essas pessoas não se sentem tão parte, assim, dessa conversa, porque elas estão ali num chat, é, mais escondidinho, acaba que a gente, é, se comunica mais com essas pessoas ali no final da, da apresentação, então, presencialmente, você, você consegue ver, inclusive, a cara das pessoas que estão assistindo, e eu acho que isso já, já tem, é o contato humano, né, já faz uma diferença muito grande, especialmente quando se trata de comunidades, é, de software livre, que, que é, que é toda feita com, com um trabalho voluntário, e com essa questão de você se sentir pertencente a uma comunidade, é, então, assim, quando eu voltei do, 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 pro presencial, o primeiro evento que eu fui, presencialmente, foi a minha, da Bconf, de Brasília, e, assim, é outra dinâmica, é aquela dinâmica de você, é, de novo, você tá imerso, então, você não só assiste uma palestra, você termina a palestra, você começa a conversar com as pessoas no corredor, você tem o momento do coffee break, você tem, você tem uma interação que, normalmente, você não tem online, pelo menos, eu não tenho tanto gás de ficar ali no chat, discutindo com quem tá, tá falando, mas, em eventos presenciais, eu sou essa pessoa que conversa com todo mundo, e, e, realmente, participa do evento, sabe? Aí, assim, talvez, uma coisa que eu, que eu percebo que talvez seja um cômodo meu, é que, durante a pandemia, a gente precisou se rearranjar, né, pra fazer as coisas acontecerem, pra fazer o mundo girar, então, tudo que foi feito ali, foi pensando ali na, na produtividade e, e na, em ser efetivo, as coisas, então, é, realmente, se você quer passar um, um, um conhecimento técnico, o online, ele faz muito sentido, até porque você consegue encontrar conteúdos, assim, na internet, mas, é, eu acho que essa parte humana foi, foi um pouco deixada de lado, assim, quando a gente voltou, porque, ah, se dá pra fazer tudo online, então, qual a, qual a importância do presencial, né? E eu acho que é um pouco desse movimento de pensar mais na produtividade e esquecer um pouco das pessoas, e, 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 realmente, pra mim, o Débio não faz tanto sentido, assim, ser totalmente online, porque a gente, a dinâmica da, da comunidade é muito, é muito humana, e a gente, até dentro do próprio evento, a gente tem tradições como a Day Trip, que é, é justamente feita para as pessoas interagirem mais, conhecerem a cultura uma da outra, né, então, é, não faz nem sentido eu falar sobre esse tipo de, de, de coisa na, né, em eventos online, né? É, e se, se encontrar, é, pessoalmente, uma vez por ano, é uma forma de renovar a, a empolgação, né, renovar a motivação para você contribuir com o projeto e tudo mais, então, eu mesmo estou há dois anos ainda na Debiconf, na verdade, dois anos, é um ano e pouco aí, sem ir para nenhuma presencial, e, então, estou sentindo falta, é, tá, é só uma coisa prática, eu coloquei lá, o, a palestra, e coloquei todos os links, a gente está falando aqui, tá, então, lá no fim, tem uma parte de referências, onde tem todas as, é, todos os links dos textos e do vídeo, né, da gravação da Debiconf, que a gente mencionou aqui, eu tentei colar o link lá na, no chat, mas acho que o, o YouTube não deixa, né, colocar, colar o link. É, eu coloquei agora. Ah, você pode, né, você vai estar no canal, você pode. Eu consegui colocar. Tá bom, é isso. E, mas e aí, o que a gente faz para, para, sei lá, tirar o melhor possível, né, do evento online, todas as limitações, né, com as vantagens, né, que as pessoas vão se deslocar, que a gente consegue alcançar mais pessoas que não necessariamente têm a oportunidade de viajar, e tudo mais, né, eu acho que, por exemplo, os eventos de 2020 foram muito importantes para conseguir várias, várias pessoas, né, que começaram a colar com o Develi desde então. Então, certamente tem o seu papel, e o que é que vocês fazem para, sei lá, para otimizar, sei lá, otimizar a para o Facebook, né, quando a gente está falando de gente. Mas, para tirar o melhor possível de um evento online, né, já que com todas as vantagens e desvantagens. É, eu acho que reservar tempo é essencial, né, assim, se você pode tirar férias ou organizar com a família, porque é difícil, o problema do online, Thais mencionou isso também, de você, você está, mas não está, né, assim, eu, honestamente, eu sou a, estava aqui participando do debate, e me enrolei com a família, então, para entrar aqui foi complicado, assim, eu entrar e eu sei que a família está ali na porta, me esperando. Então, a conexão é complicado você fazer essa barreira, né, da sua vida cotidiana, o que está ali na sua sala, e para cá. Então, assim, o ideal, assim, para mim, quando tem alguma coisa, assim, muito importante, realmente é sair, ir para um espaço. Então, por mais que o evento está acontecendo online, mas se você puder sair do seu ambiente, assim, como eu falei, eu fiz o erro hoje de não fazer isso, mas se você consegue sair do seu ambiente cotidiano, né, e você está num espaço que você não vai ser interrompido, de realmente estar, assim, se comprometer, né, de estar ali presente naquilo, eu acho que é uma boa, é uma forma de você tirar melhor proveito do evento, também se planejar, ver antes a programação, e isso até no evento presencial também, vale a pena você antes ver a programação e marcar exatamente o que é que você quer ver, o que é que você não quer perder, e talvez se preparar um pouco antes, né, ver os links e ver o que é que está disponível de material, mas isso é, em geral, em qualquer evento, não só, não só remoto, mas, né, a distinção aí, eu acho que, porque numa debconf, ou num encontro local, mini debconf, que seja, você, o que é que você faz, assim, você diz tchau para a sua vida, e você se, se, se destaca dela, né, e aí você, você entra nesse universo que é da comunidade, e aí você tira uma pausa, você tira as férias da sua vida real, e você está ali todo mundo junto, e aí conseguir, e estar lá presente por uma semana, que seja dois dias, dependendo do evento, mas naquele momento, naquele tempo junto, você está lá presencialmente, assim, de corpo e alma, e aí, é isso que a gente tem que buscar nos eventos online, que eu acho que é o desafio, é um grande desafio, porque é, é como a gente acabou fazendo, né, como, é, o uso da tecnologia em todo momento, mas e aí você não está 100% focado naquilo. É, não sei o que mais que eu, que eu tenho de dar de sugestão, além dessa questão do espaço físico, e da separação, da sua, do seu ambiente, você tentar estar no ambiente que, que você, outra coisa também seria, talvez, ter nos eventos online, aliás, é, por exemplo, nesse evento, não sei se está previsto, mas ter momentos de break, assim, ter momentos de pausa, que tem só o chat acontecendo, talvez o momento que as pessoas podem, os participantes, é, e aí, talvez, não só de, de texto, mas talvez se tivesse uma forma de, eu acho que na, 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 de 2020 a gente fez isso, né, de, as pessoas poderem se conectar, é, não sei, porque eu fico pensando não só o chat, mas se tivesse uma forma de ter um canal público também, que as pessoas pudessem aparecer de alguma forma, é, em imagem, ou, para, para sentir mais participando, porque ainda essa, essa distinção, né, de quem fala, quem tem a fala, e quem tem a imagem, e quem só está lá no, 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 no chat, se a gente conseguisse ser criativo para achar uma forma de fazer as pessoas que estão remoto participarem mais, é, Talvez fazer um, um bofe, assim, online, como se fosse um, um meet mesmo, com todo mundo que quiser participar, abrindo a câmera e falando junto mesmo. É, o Lenharo está falando aqui, que na Deb Conf 21, foi aberto uma sala no JIT, para quem quiser se socializar. Eu acho que essa é um, é uma, uma coisa, você fez, que realmente... Eu acho que teve, 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 tipo, queijos de vinhos, online, assim, a galera fez uma, uma atividade social, acho, numa dessas Deb Conf. Uma coisa que eu, que eu acho importante também, é que, na, no evento presencial, está tudo gravado também, mas a gente não deixa de ir, porque está gravado, né, acho que é bom, assim, a gente tem que manter em mente que é importante, assim, o encontro síncrono, né, mesmo sendo online, que eu acho que isso já faz uma diferença, assim, do... É, eu estava, eu estava pensando numa coisa que, que, se fosse uma Deb Conf, por exemplo, uma coisa que pode dificultar é o fuso horário, né, porque, se a gente faz aqui no Brasil, ou mesmo a Tássia, que está praticamente no nosso fuso horário, a gente consegue estar online ao mesmo tempo, mas, quando está muito distante, questão do fuso horário, de repente, lá, as atividades acontecem durante o dia, e aqui vai ser de madrugada, ou vice-versa, né, no caso de uma Deb Conf, de um evento internacional, na verdade, né, sempre vai ter alguém que vai estar prejudicado no fuso horário, para participar. É, o que é doido, né, porque o evento online funciona melhor quando, para quem mora mais perto aqui, as Deb Conf online mesmo foram, foram durezas, porque a gente tentou, é, ter uma rotação, né, no dia, começava 10 da manhã, tipo, para a gente, né, um dia começava 10 da manhã, no outro dia começava 1 da tarde, no outro dia começava 4, no outro dia começava 7, para poder, né, acomodar as pessoas nos fuso horários diferentes. E aí, isso aí, porra, foi cansativo demais. Ou seja, o online não é o universal, né, para fazer as coisas online, você precisa, no mínimo, ter um fuso horário, compatível. Ou, é uma coisa, né, que o texto lá do, o primeiro que a gente mencionou, ele fala de, eu ensino, né, você fazer atividade, tipo, uma ideia seria a gente fazer atividade aqui, as palestras e tal, e, esperar, uma semana, para o povo assistir, botar comentário, fazer perguntas, e aí, na semana seguinte, você volta, fazer as perguntas, não é que nem a galera faz aí nos canais de dúvida, e, só respondendo comentários e tal, né, então, talvez fosse o caso de pensar isso, mais, é. É uma outra coisa que, no caso da Deb Conf, eu acho que complicou, porque eu lembro que, já foi, já foi falado, teve um bof sobre Deb Conf, na Índia, eu estava assistindo, eu assisti a gravação depois, e acho até que foi o terceiro que falou alguma coisa, sobre ter online, o evento online, alguma coisa, e o pessoal do time de vídeo falou assim, ah, é muito complicado, porque dá muito trabalho montar a infra, não sei o que e tal, de repente, facilitar, essa infra, não ter uma coisa tão complexa, para que não sobrecarregue ninguém, e, por sobrecarregar o pessoal, eles acabam, meio que desistindo de fazer, então, não é justo sobrecarregar ninguém, mas também, de repente, dá para facilitar, não precisa fazer a coisa mais top do mundo, que vá sobrecarregar, e que as pessoas acabem, não querendo, não querendo fazer o evento de novo, eu lembro que eu estava assistindo, a gravação online, eu pensei na hora, se eu estivesse assistindo ao vivo, eu falava assim, talvez dê para complicar menos, fazer uma coisa mais simples, para que não sobrecarregue ninguém, e o evento aconteça, o time de vídeo, para fazer a atenção, de conferência busca, eles conseguem atingir, uma quadra técnica absurda, qualquer coisa pior do que aquilo, eles não curtem muito, mas o online, não tem muito o que fazer, é a gente em casa, com o nosso microfone fuleiro, a câmera assim, e a boca, e é o que dá, quando eu acho que, eu acho que o pessoal tem planos, de habilitar streaming, no Pertube, no Pertube do 10, eu acho que isso facilita, abre um Jits, transmite para o Pertube, e era isso, não tem história, eu acho que, é isso, e aí, tem uma coisa assim, que eu acho que, no Debian, é isso, a gente é habituado, a fazer as coisas bem feitas, e aí a gente quer, tem a questão do perfeccionismo, e tem a questão de controle de qualidade, e tal, mas, e as pessoas falam, ah, não dá, porque eu me lembro da discussão do ano passado, sobre, sobre mudanças climáticas, e aí, vinha sempre essa coisa, ah, mas o online nunca vai ser igual, ou remoto, ou mesmo, mesmo pensando em evento presencial, o que a gente estava trazendo e propondo, era assim, ter mais participação remota, então o evento acontece, mas, permitir que as pessoas, por exemplo, dê palestra remota, o que ainda é muito pouco, na Deb Conf, é muito incipiente, tem, tem, tem algumas exceções, ainda é tratado como exceção, não é o, justamente porque o time de vídeo não está, não, 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 não está disposto, mas também porque, a qualidade, e o resultado não é, não é, não é aceitável, e porque, as pessoas presencialmente, não vão estar interessadas, naquele, naquela, nas palestras remotas, e aí, eu acho que, é o momento também, da gente, né, baixar a bola, e dizer, bom, ou a gente tem esse conteúdo remoto, ou não tem, então, que é o que tem acontecido, nas últimas Deb Conf, teve vários times, que não estavam presentes, então, simplesmente, a gente deixa de ter notícias, sobre o que se passa no time, porque, o time não está presente, então, é melhor ter uma palestra remota, do time, ou não ter, ou, às vezes, não é nem questão de ser um time, é uma pessoa, mas é um desenvolvedor ativo, que tem um trabalho, que é, é válido, e que seria interessante, trazer para o conteúdo, da Deb Conf, mas, aquela pessoa, não está na conferência, seja por questões pessoais, familiares, ou, até, ou, porque não quer viajar, por causa de mudanças climáticas, não quer pegar avião, uma opção, que muitas pessoas têm, hoje em dia, seja lá qual é o motivo, a pessoa não está presencialmente, mas, aí, a gente não, não permitir que essa pessoa participe, não criar os espaços, né, aí, é o que eu acho que é complicado, é isso que a gente tem que desafiar, e ser criativo, para, criar os espaços, e por mais que, no início, sei lá, a participação, não seja, as pessoas não, não estão, não, como é que fala isso em português, não adiram, não, as pessoas não, como é, aderir, o verbo aderir, eu não sei mais como é que conjuga, aderir é esquisitíssimo, eu também não sei, aderir, não, não era o passado, era o subjuntivo que eu queria, é que as pessoas não, mesmo que as pessoas não, adiram, algo do tipo assim, ou que as pessoas não comprem a ideia, da palestra remota, eu acho que, se o conteúdo é bom, as pessoas vão, eu acho que tem, tem certas pessoas, assim, no Debian, ou, sei lá, seja qual é o contexto, texto, mas, se, se o conteúdo vale a pena, as pessoas vão assistir, mesmo que seja um vídeo, mesmo que, é, é presencial, mas a pessoa está remota, eu acho que as pessoas vão chegar junto, e se não chegar, que fique registrado, né, mesmo que a sala esteja mais esvaziada, fica registrado, fica, para quem está, é, em casa, assiste, ou você mesmo, depois, chega em casa e assiste, mas, de certa forma, é o conteúdo, daquele momento, assim, pensando em Debian, que, é, e no, no conteúdo da Debian, que a gente tenta trazer, o mais, que seja o mais diverso possível, com mais, é, times, e temas, no Debian, possíveis, então, eu acho que a gente deveria, lutar e trabalhar, para conseguir ter uma coisa mais híbrida, para ter um, para ser, quando é presencial, ainda assim, buscar, criar os espaços, para trazer, a participação, remota, e, e é isso, e no, no remoto, eu acho que, também, a gente pode pensar, em fazer uma coisa mais híbrida, então, é remoto, tipo, esse evento, totalmente remoto, mas, quem, tem gente, perto, então, dá para fazer uns polos, assim, uns hubs, de, de assistir, o evento remoto, aí, seria o, o contrário, assim, é você, um evento que, naturalmente, começou remoto, mas, que, algumas comunidades locais, que são, ativas, e que conseguem se encontrar, que se encontrem, certamente, vai ser mais divertido, e, e vai ter aquele, aquela vantagem, do presencial, né, de você sair de casa, para encontrar, sua comunidade, e assistir juntos, o evento que está acontecendo, remoto. Então, acho que... Eu tenho uma pergunta para a Tássia, essa questão, dessa questão da crise climática, e voos, em relação à pegada de carbono, e todo esse assunto relacionado, você vê isso mais aí, aí, Europa, Canadá, e, talvez, Estados Unidos, e não vê no hemisfério sul, porque aqui, eu já assisti as palestras suas, nas DebConf, sobre essa discussão, e, eu não vejo, essa, digamos, essa preocupação, por aqui, tipo assim, ah, eu não vou deixar dentro da DebConf, ou, não, não é a preocupação, tipo, esse peso na consciência, digamos assim, ah, eu vou na DebConf, mas, puxa, eu estou deixando pegada de carbono, e tudo mais, isso é mais uma coisa, será que da Europa, Europa e América do Norte, que não reflete ainda, daqui, como é que você tem visto isso, porque eu vejo, eu não vejo preocupação com isso aqui, sinceramente, assim, de, ah, eu vou deixar de ir por um evento na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, porque, vai deixar pegada de carbono, e tudo mais. É, eu acho que é mais uma questão, bom, eu acho que é uma questão global, realmente, não é um problema só do Norte, mas, talvez, aí, seja menos, menos frequente, essa, essa, essa questão, porque vocês, vocês não, eu me incluo também no Sul, eu também sou, sou brasileira, e também estou ligada com todas as questões, mas é porque a gente, às vezes, não tem espaço mental, tem tantas outras questões urgentes, né, que a gente não tem espaço mental, para falar dessa questão de mudanças climáticas, e para, para debater soluções e tal, porque tem outras questões que são mais urgentes, mas, eu acho que, que é um problema, é um problema também no Brasil, não é, não é só na Europa. é, eu digo em relação, a preocupação das pessoas, em relação a isso, das pessoas da nossa comunidade, digamos assim, né, do software livre e tudo mais, né, restringindo um pouco mais, que se é uma preocupação mais, especialmente do pessoal da Europa, e aqui a gente, ah, beleza, tudo bem, mas eu não vou deixar de novo evento, ou não, ou se é uma impressão, a Thais ia falar alguma coisa também? Eu acho que, é mais uma questão de oportunidade mesmo, eu acho que assim, quem é aqui do Brasil, da América Latina, não tem tanta, tanto costume de fazer viagens, não é tão acessível assim, então, acaba sendo uma preocupação que ainda não chegou, porque a gente não, não tem tanta oportunidade de fazer isso. É, a questão é, justamente, eu acho que, também, o peso e o valor que uma viagem dessa, participar de um DebConf tem, para alguém, do Hemisfério Sul, ou uma pessoa que não teve, não teve muita experiência internacional, então, se você é oferecido, é claro que você vai, você não vai pensar duas vezes, e você vai, mas, realmente, para um europeu que está ali, que tem comunidades e eventos, a pegar de mão, que ele pode ir, ele vai dizer, não, eu vou para esses que estão perto de casa, mas, essa questão, Paulo, é muito assim, no Brasil, você também tem gente que, que é vegano, que escolhe não comer, ou não, não consumir nenhum produto, de origem animal, e aí você vai perguntar, bom, tem mais veganos, na América do Norte, ou no, no Norte, do que no Sul, não sei dizer em números, mas, enfim, essas questões são globais, e, em todo lugar, e aí no Brasil também, vai ter gente que pensa nessas questões, e que está fazendo escolhas de vida, para serem, como é que se diz, para serem condizentes, com os valores, inclusive, gente da comunidade, pelo menos, eu, eu consigo pensar em pessoas da comunidade, brasileiros, que têm essa preocupação, mas, assim, ter a preocupação, e, e, realmente, fazer a escolha, né, de abrir mão, de participar para isso, aí é outra, outra, cada um vai ter o seu, seu nível de, vai ter o seu peso da balança, né, o quanto que você, você está dando importância para isso, assim, eu também, continuo viajando, por mais que eu dê importância, a questão climática, e, quando eu boto na balança, os prós e os contras, né, o que é que se ganha, e o que é que se perde, aí os ganhos pessoais, e os ganhos para a comunidade, né, e, e o que é que se perde, o, qual é o, o rastro de carbono que a gente deixa, é, eu também não tenho a resposta, eu trouxe, sempre trago o debate, mas eu também não tenho a resposta. A vida é cheia de contradições, né, é, assim, e tem um outro aspecto também, a primeira é que, Europa e Estados Unidos, foram quem fuderam o planeta, em primeiro lugar, né, se você olhar o, um gráfico de emissão de carbono acumulada, desde a revolução industrial, o Brasil está lá embaixo, né, então, se tem alguém que tem crédito, é a gente, né, e tem uma outra questão também, que o, isso é uma coisa que é muito comum, na nossa sociedade, que você, tentar, imputar ao indivíduo, a solução dos problemas sociais, né, o, a, a crise climática, é, em grande parte, causada pelas grandes corporações, não pelo indivíduo, então, assim, a gente, como indivíduo, deixa de, de, de fazer as coisas, é claro que tem o seu impacto, mas, tipo, as emissões, são, é, várias vezes, maior, né, do, do complexo industrial, e da, e da, e das corporações, em geral, e dos indivíduos, né, então, não é, na minha visão, não é, a, a nossa viagem anual, para a Debcon, que vai fazer qualquer diferença, é, na, na solução da crise climática, tipo, por mais que a gente ache certo, e aí eu faço em casa, né, a gente recicla, a gente tem, não sei quantas latas de lixo, para separar as coisas, não é a nossa reciclagem que vai salvar o, salvar o planeta, quer dizer, salvar o planeta não, é salvar a gente, porque o planeta vai, destroçar, a gente vai continuar, é a espécie que vai sumir o planeta, vai se reciclar, a gente vai, a gente vai, a gente vai, daqui a mil anos, o planeta de boi, e, mas, o que eu acho, é, a gente tem que, é, mais, mais importante do que, desculpa, conclua, conclua, não, não, é isso, a gente, às vezes, também tem essa armadilha, né, de achar que o, o indivíduo, na sua, consciência, vai resolver os problemas, quando os problemas são, sociais e sistemáticos, né, então, enfim. É, eu acho, essa, essa discussão é muito, muito grande, a gente não, não vai chegar, claro, nenhuma solução, nenhum consenso, mas, eu acho que, realmente, depende muito de cada um, seu histórico de vida, suas escolhas, seus valores, e a gente vai achar pessoas, eu e terceiro, temos um amigo bem próximo, que mora lá em Salvador, que é vegano, né, que, que tem os valores muito, muito, fortes, e, que, para mim, é uma pessoa de referência, assim, eu lembro dele, assim, como, que está, num extremo, assim, é quase como, eu falava, é, não sei, é realmente, assim, é uma pessoa que, que guarda, é, que, pra, como é que eu posso dizer, que é difícil, você, convencer, esse tipo de pessoa, tem esse nosso amigo, mas tem outros, eu tenho, tem, tem um outro amigo, do Debian, que mora na Suíça, que também, é um dos que abre mão, de, de participar de, de conferências, de viajar, não quer mais viajar, quando a conferência não, ele não pode ir de trem, ou, ou transporte público, ou ele não vai, mas, e inúmeros outros exemplos, mas são pessoas que, realmente, que, geralmente, é, assim, o peso e o valor, dessas, 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 dessas escolhas, assim, é muito grande, é muito grande, para eles, e aí, é, assim, eu não me sinto nem, nem no, no, no lugar, assim, de julgar, e dizer, ah, mas não é tão, assim, eu não tenho como, eu dar o valor, que essas coisas tem, para eles, cada um tem a sua, o seu sistema de valores, agora, o que eu acho que é importante, é a gente, ser inclusivo, no sentido de, permitir que essas pessoas, que tem esses valores, e que, para eles, é muito importante, e eles não, eles querem abrir mão, da viagem, eles decidiram abrir mão, né, de participar presencialmente, e tal, então, a gente permitir, que eles participem, essa é a questão, da mesma forma, que a gente, a gente quer ser inclusivo, com quem, não pode viajar, por outro motivo, né, por motivos de família, ou outras questões, obrigações, que a pessoa não pode viajar, então, o online, tem essa, essa, essa inclusividade, nesse aspecto, que, que o presencial, então, para mim, buscar o híbrido, buscar uma coisa, que o presencial, tem muitas, muitas coisas, que o online, a gente não conseguiu inventar, nada que, que consiga substituir, mas, se a gente consegue fazer um presencial, ainda, com todas as portas abertas, para quem está remoto, participar o máximo possível, e, quando fizer algo, que é puramente online, também, talvez, estimular as pessoas, a se encontrarem presencialmente, porque, a experiência, vai ser diferente, se você, consegue, sair do seu, dia a dia, para assistir, e para interagir, para, para discutir, esses temas, com outras pessoas, face a face, eu acho que, que vai ser uma experiência diferente. E, já quer, começar a dar encerramento? Acho que sim, né, para dar uma, uma folguinha, aí, para a próxima atividade. Então, é isso, gente, obrigado a vocês, Tássia, obrigado, vamos fazer o seguinte, vamos, palavras finais, as considerações finais, vamos começar por Thaís, dessa vez. Então, para mim, acabou, eu cheguei, assim, na conclusão, de que, talvez, o bom seja, o híbrido mesmo, assim, eu acho que, não tem como, substituir completamente, o evento presencial, para o online, acho que, muita gente, na comunidade, vai ficar, satisfeita, né, mas, talvez, abrir mais as portas, mesmo, do presencial, para quem está em casa, deixar um pouco mais, mais, acessível, né, e, talvez, fazer algumas chamadas, assim, mais voltadas, para quem está em casa, para essas pessoas se sentirem mais à vontade, se sentirem realmente parte do evento, e, eu acho que é isso mesmo. Obrigada pelo convite. Valeu, Tássia. Valeu. Eu dei minhas palavras finais, assim, grosso, em, acabei de ter uma fala grande, então, não preciso falar muito. Última coisa, assim, o presencial, para mim, é um privilégio, é um privilégio participar, então, para quem já foi, quem nunca foi, vá, assim, se tiver oportunidade, vá, seja um presencial, na sua cidade, ou um presencial, no país, ou em outro continente, que seja, mas, é um privilégio, e, e não tem nada que substitui, eu acho que não substitui, mas, aí, a gente tenta fazer, o melhor, e extrair o melhor, do online, enquanto a gente não, enquanto a gente, que a gente não tem como ter esse privilégio, todo dia, no dia a dia, ou todo ano, vai ter que pular alguns anos, enfim, é isso, espero ver vocês, presencial ou remoto, em algum outro evento. É isso, gente, obrigado, é aí, Paulinho, Paulinho Eventos, tome nota aí, da próxima vez, a gente pode botar um intervalinho, entre as palestras, planejar esse espaço, de geração, um jitze público, onde a galera pode, trocar ideia, e tomar um café, sei lá, e, e tentar organizar, com os grupos locais, tipo, um dia, vai ter a minha ideia, me confia online, é uma semana e tal, tipo, na quarta-feira, ou sei lá, em algum dia, marca para as galera fazer, apagar as diferentes comunidades locais, fazer nenhuma coisa, um encontro, né, para a gente fazer um, um, uma mini-deb conf federada, né, com várias pessoas, com várias pessoas juntas, eu acho que é um experimento que a gente pode fazer da próxima vez aí. É, tem o Debian Day também, eu estava pensando que, se for, por exemplo, um dia, né, se você tirar um dia, o Debian Day, para fazer alguma coisa assim. É, até eu coloquei aqui, que a mini-deb conf, ano que vem, vai ser em Maceió, de 1 a 4 de maio, então, quem puder participar presencialmente, né, a gente estava falando sobre isso, é, e, e, e participar, a gente vai tentar transmitir também as atividades, mesmo que não transmita, depois a gente grave, depois disponibiliza, então, sempre é possível assistir as atividades. Esse ano, a gente teve, a mini-deb conf aqui em Belo Horizonte, presencial, e agora está tendo no segundo semestre, essa online, que não acontecia há, quatro anos. Então, a gente pode manter, quem sabe, essa tradição aí, de ter o evento, é, ter um presencial, e um online também, aí o online pode ser até maior, com mais, com mais organização breve, e é isso. Obrigado pela participação. É isso, galera. Obrigado a vocês, um beijo no coração, e tchau. Valeu, valeu. A gente vai, eu vou ficar por aqui ainda. Tchau.